Você pega, às vezes, por exemplo, a saídinha bancária. A saídinha bancária, e isso ocorre no Brasil todo, é uma equipe. E como é que ela se forma? Ela tem o motorista do carro, que é o piloto de fuga, que põe e tira o pessoal dentro da cena. Nós temos o olho de águia, que é o cara que vai para dentro do banco pescar, quem é que sai com grana de lá. Nós temos o piloto de moto, que é o cara que fica, eu paro o meu carro aqui, e fico com o piloto da moto aqui dentro, eu fico com o pegador aqui dentro. E o olho de águia, o olho de águia sai desse carro e vai para o banco, com uma contazinha de luz, qualquer coisa, para pescar quem sai com grana. O piloto com a moto fica um quarteirão depois, parado na moto, sentado, mexendo no telefone. Ninguém desconfia, não está armado, não está com nada. Quando vem a mensagem de dentro do banco, olha, fulano de tal, está saindo, está com calçadinhos, camisa azul, tem um quarto grande no peito, está saindo com grana, bastante grana daqui, beleza. O cara sai, o piloto da moto já se movimenta, o carro sai para seguir, o olho de águia já ficou para lá, não precisa mais nem de entrar na ação. Então, identificou, sai seguindo o carro. Vou te dar um exemplo com uma ação nossa. Isso. Nós estávamos no grampo com o cara, eles foram para dentro do banco, o olho de águia, eu parei o meu carro, como a gente estava no grampo, na frente, na rua, na frente do banco, no estacionamento de uma loja de eletrodomésticos, de frente para a rua, nós estamos lá. Coincidentemente, o carro que vinha trazendo o olho de águia e o pegador, que é o cara que está com a arma, parou bem na frente do meu carro. Aí, a gente não está com o arco nada ligado, ficou todo mundo quieto, eles ficaram lá. O olho de águia desceu, entrou no banco. Olha só, entrou no banco. Ficou lá uns quase 20 minutos, passou a mensagem dizendo, olha, está saindo, eu lembro perfeitamente, está saindo, o cara está de bermuda com o capacete vermelho na mão, logo ele está de moto. E aí saiu, o olho de águia ficou lá. Quando o cara saiu, ele montou na moto dele, esse carro saiu atrás. Quando o carro saiu atrás, a gente saiu devagar e foi atrás dele. Aí eu disse, está faltando a moto. Ninguém mexe ainda, bora deixar chegar a moto. O cidadão de bem está indo embora na moto dele, com dinheiro. Dobrou a rua, dobrou a esquina e foi embora. Aí quando o carro dos caras dobrou a esquina, a moto que estava na outra esquina, atravessou, aí desceu do carro, o pegador e subiu na moto. Aí foi atrás, e esse carro atrás, e nós atrás deles. Bora, solta a corda, como eu digo. Bora atrás, fomos embora. Quando chegou lá na frente, o cidadão que pegou o dinheiro, ele era um revendedor de gás. Ele sobe a rampa da lojinha dele com a moto e entra. Nessa hora a moto para na frente. O carro que vinha aqui foi passando devagar. O piloto da moto ficou nela, o cara desceu, saindo a arma e entrou. Quando ele saiu com a arma e entrou, a gente vem chegando. Aí eu já mandei o outro carro correr atrás do carro que foi, e a gente esperou o cara sair. Quando o cara saiu com a sacola com dinheiro e a arma na mão, aí o pau torou em cima deles. A gente derrubou os dois e foi para pegar os outros. Então a saídinha funciona assim. Então é um conjunto. Tem vezes que o líder de um grupo, ele está aqui com o cara para dirigir e está com o pegador, mas ele não está com o olho de águia. O olho de águia dele foi prestar serviço para outro lugar. Ele liga para alguém que faz o mesmo serviço de uma outra equipe e contrata o cara. O moleque, vamos fazer uma saídinha bancária? Vamos. Onde a gente se encontra o lugar? E eles utilizam um ao outro para fazer isso. E como pega esse olho de águia aí, cara? Difícil, porque só se você tiver todas as informações, né? Para dar cana nele. Só no grampo. É grampo. É grampo ou preparo de dentro do banco, que também cabe ao banco, está de olho nisso, né? Ficar identificando as situações. E muitas das vezes, quer ver uma situação? Em São Brás. Foi um segurança do banco que ligou para nós na polícia, dizendo, pô, tem um cara aqui que eu sei que ele é olheiro. Ele está aqui olhando quem sai com dinheiro. E nós fomos para lá e pegamos os caras. Todinhos. Pegamos eles. Nesse dia não teve tiro, né? Porque a gente conseguiu pegá-los na porta do banco sem nada. Na hora que eles estavam saindo, prendemos todo mundo. Mas tem um caso triste que eu lembro até hoje, em Belém, ali em Ananideua. A senhora foi com o filho dela naquela ocasião, acho que tinha seis anos. Foi no banco para tirar dinheiro. Ela se separou para falar com o gerente. Sacou o dinheiro. O olho de águia. Tudo isso eu já vim pegar na investigação. Peguei as câmeras dentro do banco, peguei as câmeras saindo, peguei o cara. Fiquei olhando a imagem dentro do banco várias horas para ver quem era o olho de águia. E a gente percebe, inclusive, que ele, na fila, quando ele está na fila, que está chegando a ver dele, ele dá a vez para outro. Não, pode passar, amigo. Eu fico mais aqui. Nunca quer ir embora, né? E a gente vê que quando a senhora senta com o garotinho na mesa do gerente, que trata a questão do saque, que era um saque maior, ele não parava de olhar. Ele olhou, tipo assim, umas 15 vezes para a mulher, para a mesa do gerente, para ver o que estava acontecendo. E quando ela sai, ele sai da fila e liga. Deu para os caras. Você sabe o que aconteceu, amigo? A moça, a senhora entrou com o garotinho no carro. Eles saíram do banco, andaram mais ou menos uns dois quilômetros, isso perto, inclusive, do Ministério, passando uma passarela do Ministério Público, quando andaram uns dois quilômetros, que ela parou num outro banco, onde um outro filho dela, Jamaió, estava esperando. Quando ela parou, eles fecharam o carro dela e foram para cima dela. Fecharam não, pararam do lado. Foi para cima dela. Na hora que foi para cima dela, ela se assustou. Sabe o que ela fez? Ela arrancou. Quando ela arrancou o carro, ela atirou. E matou a mulher na frente do filho. E dá para cima dela. E aí